Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal Então galera, no vídeo de hoje eu vim aqui pra mostrar uma reforma que eu vou fazer em um canto aqui do meu jardim, tá? Porque como vocês viram já, né, ó, aqui tem algumas coisas, ó, que eu já reformei Como é a minha bancada onde eu gravo os vídeos, é, por aqui também já tá tudo arrumado, ó Aqui tem um banco com o meu substrato e já reformei pra lá também e tal E hoje eu decidi, gente, que eu quero reformar um canto que fica aqui do meu lado Onde fica alguns, a maioria dos meus cactos ficam aqui, eu não tenho muitos, né, mas os que eu tenho, a maioria fica todos ali E o que eu achei, gente, que já deu, tá muito feio, parece que tá abandonado, sinceramente, gente Me dá até vergonha de falar isso, mas parece até que tá abandonado Mas eu cuido, só que como tá, gente, não dá mais Então o que eu decidi, que eu vou reformar, gente, eu tenho alguns pallets lá na frente Eu vou fazer umas bancadas novas, bem bonitas e tal Pra acomodar todas as plantas que estão aqui nesse ambiente, tá bom, gente? Mas antes, gente, pra essa reforminha que eu sei que vocês adoram ver esse tipo de vídeo aqui no canal Eu já peço pra que você é novo aqui, gente, já desce aí embaixo Já clica no botãozinho vermelho escrito inscrever-se, gente Pra você fazer parte dessa família, tá, que tá crescendo cada dia mais, tá bom? E já deixa o seu likezinho, o seu joinha no vídeo, tá bom? Porque, gente, se você deixa o seu joinha, o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo E vai indicar esse vídeo pra mais e mais pessoas assistirem, tá? Então, compartilha também, gente, nos seus grupos do WhatsApp aí Pra sua prima, pra sua tia que gosta de plantas Que tá pretendendo fazer alguma reforma no jardim dela Manda esse vídeo e quem sabe ela não fique inspirada em fazer uma coisa parecida ou igual Não sei, né, gente? Então, agora sim, bora lá pro vídeo Então, galera, esse aqui é o canto, tá, ó Pegando daqui, desde esse armário que eu fiz aqui, ó Com essas prateleiras É desse armário aqui pra cá Tem piso quebrado no chão, cheio de matinho Ó, o pneu ainda tá bonito Tem algumas plantas que estão... As plantas estão bem bonitas, inclusive Mas vocês podem ver, gente, que olha essa bagunça Ali tem coisinha de montar prateleira que tá enferrujado Ó, aquilo ali eu já enjoei também, tá vendo, gente? Ó, aquilo ali, ó, a mesa de cactus tá horrível, tá? O jeito que ela tá... No dia que eu montei, gente, eu jurava que tava perfeito Que eu achei a bancada maravilhosa e tal Mas, ó, gente, essa bancada aqui já me enjoou, tá? Então eu vou trocar ela também Porque até porque o jeito que ficou os cactus aqui eu não gostei Porque quando chove aqui, ó A água cai direto em alguns cactus que tem meu aqui E começa a cavucar, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo, ó? E as raízes começam a aparecer Então o que eu vou fazer? Eu vou completar esses vasos Os vasos que saíram a terra Com mais substrato, ó Como é dessa mamilária, ó, tá vendo? Que tá bem vazio de substrato Foi por causa da água Da chuva que caiu e desceu por aqui, ó Tá? Então eu vou completar com substrato É... E vou mudar essa prateleira, gente Isso daqui não vai ter mais Isso daqui vai ir pra lá pro canto Vou fazer uma... Toda uma transformação nesse lugar, gente Olha isso aqui, que bagunça que tá aqui, gente Tá vendo? Então... Acompanha aí, gente Galera, eu vou começar tirando todas as suculentas Que estão ali na prateleira, tá? Aqui nessas bancadas Eu vou começar a tirar todas as que estão aqui, ó Vou tirar todas porque eu vou ter que remover tudo isso, né? Pra colocar as bancadas novas que são de pallet, ok? Então, vamos lá comigo Tirar essas plantas Vai demorar um pouquinho, né? Mas... Bora lá! Tchau! 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 Então, galera Eu já tirei todas as plantas Desse espaço aqui, ó Como vocês podem ver Já tirei algumas coisas Porque, gente Eu achei que tava gravando o vídeo E não estava, tá? Mas agora vamos continuar aqui o nosso processo aqui de transformação, tá gente? Então ó, eu já tirei algumas coisas, tinha coisa assim ó, pedaço de telha, tábua, que tava ali segurando as plantas, né? E aqui em cima onde tava os cactos, tinha uma bancada de... que era aquela parte de baixo de uma cama, né? Com pisos em cima, tirei também porque vai transformar tudo isso aqui em pallet A única coisa que eu vou utilizar, gente, desse espaço aqui são os próprios blocos de concreto, tá? Porque eu vou fazer os pés das mesas de pallet de bloco de concreto, tá? Porque são mais resistentes e não vai correr perigo, né, de meus cactos algum dia bater um vento, cair a mesa e tudo, né? Então eu quero bem firme pra que não aconteça acidentes futuramente, tá gente? Então eu só vou desmontar tudo aqui, limpar o ambiente e já vim aqui com as coisas certinho pra me organizar, tá bom gente? Então vamos aqui, eu vou tirar todos esses blocos aqui, tá? Então vem comigo Quando vocês tão mexendo com essas coisas que já tão algum tempo parada, tomando chuva e tal Sempre tome cuidado, gente, com bichos, tá? Porque você nunca sabe o que tem debaixo de um bloco Então vocês viram ali que eu tava olhando, né gente? Ó, ó um bichinho que eu achei aqui, ó Esse bichinho não é perigoso, né? Mas é chamado por plomente aqui na minha cidade de piolho de cobra É um bichinho bem comprido, agora ele se enrolou aqui, né gente? Mas ele não tem perigo pras plantas e nem pro ser humano, né gente? Então, mas mesmo assim poderia ser um escorpião, um maranhão, então tomem cuidado com você que quer fazer uma mudança no seu jardim Já tinha coisa parada? Vaso de barro úmido parado muito lá no canto? Tome cuidado, ok? Sempre é bom prevenir Ah gente, agora eu vou trazer o pallet aqui pra me ver, medir o tamanho certinho, onde vai ficar os pés, tá? E já volto, calma aí Um segundinho, hein? Então vamos lá Galera, então vim aqui, ó, peguei um dos pallets Gente, o bom desses pallets aqui que tem aqui em casa, ó, que foi comprado É que eles não tem as brechas muito largas, tá? Então se você vai lá e quer pôr um vasinho desse aqui, ó Tudo bem, tá gente? Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, gente Essas brechas aqui, ó Essas brechas aqui, tá vendo? Essas fechas aqui entre as madeiras Então, esses buracos entre as madeiras, geralmente tem alguns pallets que são bem largos E não dá pra você colocar um vasinho desse aqui direito Porque senão ele começa a cair pros lados, tá? Então esse pallet aqui, como ele tem as brechas pequenas Fica mais fácil e dá pra mim colocar vasos de todos os tamanhos Então bora lá colocar esse pallet aqui na primeira bancada do jardim Gente, eu vou fazer com dois blocos de altura, tá? Então dois blocos desse aqui, um em cima do outro, vai ser a altura da minha bancada Porque eu não quero uma bancada nem muito alta e nem muito baixa E aí E aí E aí Gente, tô todo suado, tá? Mas, ó, gente, o primeiro pallet Foi colocado, tá? Vocês podem ver, gente, que tá bem firme, ó Ó Tá, gente? Tá bem firme Porque, gente, eu não quero que aconteça nenhum acidente com as plantas Então, quando você montar sua bancada Confira se está bem firme, ok? Então, vou preencher com as outras aqui do lado, tá? E já volto pra colocar as plantas em cima dela junto com vocês E dar umas dicas de organização das plantas Pra parecer que você tem mais suculentas Que suas plantas são mais bonitas Então, tem que organizá-las direitinho Eu vou dar várias dicas pra vocês como organizar Então, eu vou terminar de montar minha prateleira aqui Minhas bancadas de pallet E já voltamos, tá? Então, calma aí que já já estamos aqui de volta, hein? Galera, ficou assim as bancadas, ó Tá vendo? Ficou assim, tá? Deu pra fazer três Porque eu tinha três pallets Gente, eu sei que não ficou a coisa mais perfeita do mundo Até porque eu não tenho as ferramentas de marceneiro e tal E eu fiz tudo sozinho Tudo sozinho Fui eu que fiz, tá? Então, não ficou perfeito mesmo Aqui, gente, ó Ficou um buraco Por que ficou um buraco? Porque, gente Aqui tem uma calha, ó E quando chove, gente Molha tudo que tem aqui nessa parte onde eu deixei aberto E as suculentas não gostam de muita umidade E aqui tá chovendo demais Então, deixei afastado Deixei esse buraco aqui pra água cair ali normal Sem nada Dá nenhum problema E aqui, gente, ó Tem os pallets Aqui essa ripa que é pra segurar O sombrite, tá, gente? E aqui ficou Essas bancadas A bancada ficou em formato de L, né, ó Como vocês podem ver, ó Ficou em formato de L, tá? E agora vamos colocar nossas plantas Nossos cactos, né? Porque aqui a mesa principal Era principalmente dos cactos, né? Os cactos eu vou deixar eles mais pra cá Nessas mesas daqui E aqui eu vou botar algumas outras suculentas Que já estavam por aqui mesmo, tá? Então, bora lá Pra dicas de organização Gente, tô todo suado aqui Porque eu tô fazendo tudo sozinho Então o calor dá pega aqui no meu jardim E, gente, a primeira dica, ó Peguei algum cactos maior meu É sempre colocar as plantas maiores pra trás E vindo de trás pra frente, tá bom? Não sei se vocês entenderam Mas as plantas grandes ficam pra trás E as menores pra frente, tá? E isso dá uma impressão que o seu jardim é bem organizado, tá? Aliás, ele tá bem organizado Se você fazer dessa forma E parece que a sua coleção é maior, né, gente? Do que geralmente é Então eu vou organizar os meus aqui E vocês vão ver a diferença que vai dar Então, ó, no estralar de dedos Eu vou dar um estralar de dedos E quando eu der um estralar de dedos Todos eles vão estar organizados lá atrás já, ó Então é um, é dois, é três e... Então, viu, gente, ó As plantas já estão encostadas lá atrás, tá? Então eu vou pôr todos os meus cactos Em ordem decrescente, tá, gente? Então lá os maiores E eu vou colocando, diminuindo conforme pra frente, tá? Então vou estralar de novo E todos os meus cactos vão aparecer organizados ali naquela mesa Então, vamos lá Então, gente, ó Ficou a maioria aqui Lógico, tem vários cactos espalhados no meu jardim, né? Mas a maioria ficou todos aqui, né? Mas tem vários espalhados pelo jardim, ó Como aqui nessa prateleira, ó Tem vários Mas aqui, gente, vocês já viram como que deu Um volume maior na minha coleção, ó? E olha aqui, gente Que eu vi quando eu tava arrumando, ó Botão de flor, gente Que lindo, né? Então, gente, ó Eu coloquei as maiores pra trás E as menores pra frente Então foi meio que diminuindo, né, gente? E ficou isso aqui, gente Ficou uma gracinha, né? Ficou a coisa mais linda, né? Ó, que coisa linda Agora, gente, eu só vou terminar de colocar aqui as plantas, né? E já volto pra fazer a finalização desse vídeo Que senão vai ficar enorme esse vídeo pra vocês assistirem Então, calma aí que já voltamos Já ficou assim, ó Não coloquei muitas plantas ainda, né? Porque eu não tenho tanta planta pra encher Tudo isso, ó Mas algumas plantas já ficaram aqui, ó Essas daqui não estavam antes Ajeitei elas aqui bonitinho, ó Tá tudo certinho E vocês viram, gente? Que sobrou muito, muito espaço nessa bancada Então vai caber mais um monte de novas plantas Aqui, ó Nesse parte aqui ficou praticamente vazio, gente Só ficou com essa bacia aqui de calanques Olha isso, gente Então vai ter muito, muito, muito espaço E vocês viram, gente? Que ficou bem firme todas, né? Então não vai cair nenhuma planta minha daqui, né? Eu espero, né? Vai que eu falo e de repente cai, né? Aí, gente Então ficou assim desse jeito Espero muito que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se vocês foram novos E vieram cair aqui de paraquedas pra esse vídeo Gostou das bancadas que eu fiz Do jeito que eu organizei Deixa aí seu likezinho no vídeo E se inscreve no canal, tá bom, gente? Então até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau